A Polícia Federal informou que a emissão de passaportes em todo o país foi normalizada depois da liberação de recursos. Vamos a São Paulo. Júlia Ballarini traz ao vivo as informações pra gente. Oi, Júlia, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia pra você também que acompanha a gente. E a entrega do passaporte será de forma gradual. Quem estiver aguardando o documento ficar pronto pode acompanhar o status pelo site da Polícia Federal. E aí, se estiver tudo ok, deve ir até um posto da PF. A liberação orçamentária será para distribuir as cadenetas de passaportes que se encontravam represadas até 24 de dezembro. Os atendimentos seguem sem alteração nos postos da PF em todo o Brasil. E os prazos de entrega de novos pedidos serão normalizados assim que as solicitações anteriores forem processadas. Segundo a PF, essa retomada da confecção de passaportes só foi possível pelo empenho de recursos da Casa da Moeda. Renata, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Júlia. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho pra você.